Fala, Nickfans! Beleza? Sou o Victor Hatchba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje estou recebendo aqui brasileiro barra americano para falar aqui com a gente aqui no canal Nickfans Brasil. No Twitter eu conheci como Matthew, aqui estou conversando aqui nos bastidores com o Matheus, é um produtor de rádio da Sirius XM. Me perdoe aqui, meu super inglês madanada. Enfim, bem-vindo! Um welcome também! Fala, Victor! Beleza? Muito obrigado por me ter no show hoje. A gente tem muito falar que amanhã vai ser um dia muito grande para os Knicks. A gente tem muitas decisões para fazer e a gente tem uma conversa muito boa para ter sobre o nosso futuro desse time. Ah não, com certeza. Mas antes de falar desse time aqui que quase me mata do coração, quero aproveitar que você está vindo aqui no canal Nickfans Brasil e você se apresente para os brasileiros para conhecer um pouquinho mais sobre o Matheus. Beleza, galera! Pois é, eu, que nem o Victor falou, eu sou um americano, nascido aqui em Nova York, filhos de brasileiros, meus dois pais são brasileiros, minha família toda é do Brasil, de Brasília e São Paulo, mas eu fui criado com as duas culturas, entendeu? Eu fui criado com samba dentro da cozinha o tempo todo, pagode e eu estava comentando com você antes do show que minha mãe tinha me mandado para o Brasil quando eu tinha acho que uns seis ou sete anos e falou, moleque, você vai ficar lá até você começar a falar português direito, sem sotaque e se vira. E daí você só não vai voltar até que virar mestre mesmo na língua. E aí eu voltei super dentro da cultura, entendeu? Conhecendo todas as novelas antigas daquela época, que era Beijo do Vampiro, Esperança. Legal! Voltei com a Deborah Seco sendo minha primeira crush. E agora a gente pode ter esse benefício de ter as duas culturas que fazem parte da minha vida. Então, sempre cresci como fã dos Knicks, fã da seleção. Pois é, agora eu trabalho num rádio satélite aqui, que é um rádio nacional. A maioria do pessoal escuta no carro ou no celular e é por um show que chama The Howard Stern Show, que é um show basicamente onde a gente faz entrevistas com celebridades, cantores, atores, etc. E a gente faz performances de bandas ao vivas, muitas bandas de rock, tipo Guns N' Roses, Metallica. Olha aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ah, legal! Legal! Pois é. Pois é, e a gente faz uns shows desses e a gente mistura um pouco do nosso show com comédia também. Então, eu trabalho como produtor nesse show faz já uns quatro anos, mas na SiriusXM, em geral, eu tô lá quase dez anos agora. Então, minha vida toda sempre foi dedicada a rádio e definitivamente esporte. Então, é um grande prazer estar no seu show, onde eu tô numa plataforma conhecida, falando da melhor coisa da minha vida, que é esses Knicks. Ou pior, dependendo do dia. Nossa, se definiu super bem. É tipo, é mais ou menos isso que é comigo também. Desde os 12 anos, meu querido. 42 anos de idade, desde os 12 aí, que eu resolvi passar por essa relação de amor e ódio. Mas eu amo esse time, né? Me revolto, né? Me revolto, assim como vários torcedores se revoltam com atitudes do front office, etc. Mas eu amo esse time, eu amo. E é uma honra, cara, te receber, cara. É muito legal, né? Conhecer esse teu trabalho aí, né? Obrigado. E é muito legal trazer aqui no canal pra gente conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente conhece muitas vezes o trabalho da TV nos Estados Unidos, sites, etc. E às vezes não conhece tanto essa parte de rádio. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Estudei rádio, né? Na faculdade, inclusive. Tive contato. Não fiquei tão diretamente na área. Então é uma área que eu acho muito legal, cara. Eu gosto, entendeu? Então eu acho muito bacana, cara. É muito legal receber você aqui no canal, cara. Um prazer meu, um prazer meu. E vamos ver se um dia aí a gente faz uma live aí no Madison Square Garden com você. Ah, com certeza. Tô fazendo um pré-jogo ou pós-jogo lá. Com certeza. A gente vai ter que chamar o RJ ou o Quickly, algum deles, pra dentro assim, dar um jeitinho brasileiro. Vem cá, meu filho. E a gente arruma um jeito, né? Com certeza. Mas vamos lá, né? Vamos falar de New York Knicks, né? New York Knicks, como você sabe, passou oito anos longe dos playoffs. Depois de passar oito anos longe dos playoffs, com um time que ninguém apostava, né? Com vários jogadores de contratos curtos. Nenhum jogador, na época, considerado acima da média, quando começou. Depois veio o Derrick Rose, no meio da temporada e tal. Mas foi um time que, depois de oito anos, voltou aos playoffs. Derrick Rose, cara. Falando nisso, Derrick Rose. Se tiver assistido essa live, te amo, cara. Inóvel, mano. Shout out to D-Rose. Enfim. Aí, ou seja, uma temporada que daí consagrou, né? Tom Timbalon, técnico do ano, né? O Randall, o prêmio de MIP, né? Inclusive, né? O próprio Emmanuel Kiklain, né? Concorrendo a Calouro do Ano. E até o Derrick Rose recebeu o voto, né? Foi. Então teve isso. Merecido esse voto. Então, enfim, passada essa temporada, a temporada seguinte foi uma temporada que vinha com uma grande expectativa, né? O Knicks tinha um cap razoavelmente bom pra, de repente, se movimentar no mercado, né? E nessa movimentação causou muita revolta, assim como tá acontecendo hoje, com a chegada, com a vinda do Evan Fournier, por causa da discussão do contrato dele. E Campbell Walker, né? Que veio através do buyout, lá do Kissy Thunder, etc, né? Beleza. Veio a temporada. Todo mundo, né? Inclusive eu, né? Tava com uma esperança muito grande de fazer uma temporada legal. Não deu, né? Veio as crises, Randall, né? Em crise com a imprensa, com a torcida, com todo mundo, né? E, cara, era pra ser bom, né, cara? O cara foi pra ir pela segunda vez na temporada, pô. Já era pra ser uma coisa boa pro negócio, né? Beleza. Ufa. Temporada foi do jeito que você viu que foi, né? Aí tá, passou a temporada, veio o draft. O draft, o Knicks fez o que fez, né? O Leon Rose justificou, né? As suas ações numa carta, né? Nas redes sociais. E aí, agora, começando a free agency, né? Essa off-season. Aí, tudo bem. Daí tem essa argumentação que a gente conversou até nos bastidores, né? Mas tem a questão das movimentações, dos sonhos da torcida, né? Daí a gente pode abordar aqui com você, né? Pra você poder falar, né? Dar sua opinião aí sobre tudo isso, né? Jalen Brunson, né? Que eu acho que talvez seja o principal assunto, né? Dessa entrevista. O que aconteceu hoje, né? Com o Murray. Murray, Murray. Lá que foi pro Atlanta Hawks. E, de repente, outros rumores, né? Que surgiram e estão surgindo. E que jogadores que podem ficar, jogadores que podem sair. Cara, pode falar à vontade aí a sua forma de pensar sobre o New York Knicks, né? As ações do time e etc. Olha, a gente criou muita grande expectativa depois, não dessa última temporada, mas do ano antes, de 2020. A gente nunca tinha essa esperança que eles iam chegar até os playoffs, né? Do jeito que eles chegaram no quarto lugar. E eu acho que Nova York, eles dizem que é o lugar mais difícil pra você jogar, porque a crítica da mídia e dos fãs é maior do que qualquer outro time na liga. É um mercado enorme. Você vem jogar pra Manhattan, Nova York, entendeu? É um dos lugares mais conhecidos do mundo. Você tem que mandar bem toda vez. E eu acho que o que aconteceu nesse último ano foi que depois que o Julius ganhou o dinheiro que ele ganhou, ele teve um regresso, né? Então, a gente criou muita expectativa num cara que teve um bom ano nos três anos que ele tá com a gente, três ou quatro anos, e demos muito dinheiro pra ele. E que nem você falou, ele teve os problemas com os fãs e tal, mas ele não era o único problema que a gente tinha. A nossa defesa coletiva era o que fez a gente ser um time muito bom em 2020. Esse técnico que a gente tem, ele é um técnico que todo mundo sabe que a maior qualidade dele é a defesa. A defesa vem primeiro, que depois cria outras cestas em transição no jogo. Mas quando a sua defesa cai, é uma grande coisa que você tem que arrumar. Eles também não tinham jogadores de qualidade que podiam fazer cesta de três. Então, eles chamaram Evan Fournier. Só que o sacrifício que você faz com isso é que você perde um pouco da sua defesa, porque ele não é um bom defensor. Por mais que a gente quer que ele seja, ele não é. Mas tudo bem, ele veio, no começo eu não gostei dele, depois ele fez a parte dele, entendeu? Eles contrataram ele pra fazer cesta de três e ele bateu o recorde de mais cesta de três na história do time numa temporada. Tá bom. Agora, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo uma divisão entre, eu acho, do escritório, do front office deles, de certas pessoas querem reconstruir o time do zero com jovens saindo da faculdade, e uma outra parte do time quer chamar agentes, ou jogadores, free agents, que a gente chama aqui em inglês, que é onde os contratos deles vão inspirar, de qualidade pra vir jogar pra Nova York. Se você vê os Warriors, os Warriors que ganharam agora esse último título, eles começaram com nenhuma estrela no time, nenhum grande jogador, assim, de nome pra vir. Eles começaram do zero. O Steph Curry não era o que ele é hoje, na época que eles assinaram ele, entendeu? E eles criaram uma dinâmica entre o time por vários anos, até que chegou no ponto que chegou hoje. Eu acho isso o modelo certo. Eu acho que os Knicks estão começando a ir no caminho certo, em termos de investir. Quando os times, a gente lê as notícias, né, a gente não sabe exatamente o que acontece atrás das portas. Mas a gente lê que RJ é um jogador intocável. A gente não pode largar dele. Depois dele, talvez o IQ, o Emmanuel Quickly. Outro jogador que mostra que ele pode ter talento e que ele pode ficar no time. A gente tá começando a reconhecer os jogadores aonde a gente precisa reconstruir esse time do zero. E esses jovens, pra mim, eles são o futuro. São eles que praticam no ginásio uma hora da manhã, duas horas da manhã. Terminaram o jogo, ganharam o jogo. Você tava vendo o vídeo do Quickly, lá no Madison Square Garden. Depois do jogo, ainda fazendo sexta, praticando, entendeu? Depois que eles ganharam. Então, meninos assim, eu acho que tem certas pessoas que fazem administração do time que entendem que tem que investir neles. Agora, nós nunca tivemos um cara jogar no point guard position. Point guard, né, o cara que controla o jogo. O cérebro. É, o cérebro do jogo, basicamente. Se você pensar no último cara que nós tivemos, assim, de qualidade, de point guard, talvez foi o Raymond Felton, em 2012. Entendeu? Ou o Pablo Pergione também não era ruim, mas assim, não tinha um nome grande pra poder ser o cérebro do time. E esse time tá vendo que, enquanto que a gente tem as peças de jovens no lugar certo, cada um tem o seu papel, a gente ainda precisa desse cérebro. Entendeu? Pra controlar o jogo. Porque se eu ver mais um jogo, onde é o Julius, que tá carregando a bola, pra cima, e aí ele cai no meio de dois defensores ali, e não sabe o que fazer. Lento pra caramba. Lento pra caramba. A gente tá cruzando a quadra e tá faltando 12 segundos ainda pra fazer uma jogada. Tipo, mano, isso não existe. Entendeu? Então, a gente precisa de um cara que tem um cérebro. Por que que... Na verdade, eu era a favor de botar o Quikley nesse lugar, de ser o cérebro do time. Apesar dele só estar no segundo e indo por o terceiro ano dele, eu acho que ele mostrou várias capacidades de ser um líder que sabe como mandar a bola pra um cara quando ele tá livre. Ele sabe como entrar pra dentro da área. Ele faz cesta de três, que nem o Steph Curry, assim, em termos de distância. Entendeu? Que é onde o modelo do jogo realmente tá indo. É pra esses jogadores assim. Então, por mim, no começo de tudo isso, depois que a temporada péssima do ano passado terminou, eu era o primeiro a falar da chave pro Quikley. Deixei ele dirigir esse time. Entendeu? Mas tudo bem. Eles nunca escutam os fãs e também não podem fazer as suas decisões baseadas no que o fã quer, porque às vezes o fã realmente não sabe o que acontece no treinamento e tal. Eles começaram a olhar pro Jalen Brunson. Faz tempo já, né? O Jalen Brunson tem suas conexões dentro dos Knicks. Os Knicks acabaram de contratar o pai dele como assistente técnico do time. O agente dele, se não me engano, é filho do presidente dos Knicks, do Leon Rose. Então, tem umas conexões ali, que óbvio, não é tudo na vida. O Jalen Brunson era um cara que tava jogando, basicamente, na sombra do Luka Doncic, em Dallas, em Texas, nos Mavericks. E quando o Luka se machucou, o Jalen mostrou a sua capacidade de ser um líder por um time. Não só por um time qualquer, mas um time que chegou no final do West contra os Warriors. Ele salvou uma série no West, basicamente, sozinho, contra o Jazz. Se você lembrar, na série do Jazz, eles perderam o primeiro jogo. E aí o Jalen Brunson falou, e o Luka ainda tava machucado. E eles falaram, Jalen, a gente vai dar a chave pra você. A gente não pode perder esse segundo jogo e ir pra série 0x2. Então, faz alguma coisa. E ele botou, acho que, 40 pontos, 41 pontos, 4 rebotes, 4 assistências e não perdeu o jogo. E aí foi, próximo jogo, de novo. Mandou bem, de novo. E aí foi pra próxima série e deu um ótimo performance, até quando o Luka voltou. Então, ele é um cara que tem capacidade de ser o cérebro um time, que ele já mostrou. A gente não tem um cara nessa posição, então ele combina direitinho já pra entrar nessa carga. E ele ainda tá melhorando, Vitor. Esse menino, a gente esquece, né, às vezes assistindo esses caras, mas ele tem 25 anos. E a gente sabe que quando um jogador entra, assim, nos melhores anos dele, é nos 26, 27. Ele tem experiência já de chegar num final, talvez não no final, final mesmo, mas no final do West. E ele ainda tá melhorando, além do fato que eu amo como ele move os pés dele. Ele consegue controlar a bola e mover os pés dele muito bem dentro da área. Ele tá melhorando com a cesta de três. E a única qualidade que ele precisa melhorar mesmo é a defesa dele, entendeu? Mas ele tá indo pra um time onde o técnico vale a defesa mais do que qualquer outra coisa. Então, a gente sabe que ele vai melhorar aí. Então, olhando em tudo isso, e outra coisa, antes, só pra trazer de volta pros Knicks, assim, três jogadores botaram 40 pontos, cinco rebotes e cinco assistências num jogo de pós-temporada. Patrick Ewing, Carmelo Anthony e o Bernard King. Então, ele já tá em boa companhia em termos do que ele pode fazer, comparado com a história do nosso time. Então, pra mim, não pensa duas vezes. Agora, os fãs, né, os nossos fãs, eles sempre vão ficar divididos. Não adianta, né? É uma paixão que chega a ser irracional, né? A gente fica, né? Até falei pra você, né, aqui nos bastidores. Hoje, teve um segundo tópico, né, que a gente pode falar. Cara, que mexeu comigo, cara. Por mais que eu saiba, por mais que eu entenda como tá a situação atual, né? Fazendo uma análise situacional do Knicks. Por mais que você tenha... Cara, tem aqui, ó. Aqui acaba falando. Por mais que você saiba que você tem que lembrar que tem que... Então, é complicado, entendeu? Então, só fazendo esse parênteses, é complicado. Porque, como você falou agora há pouco, os torcedores do Knicks talvez serem os torcedores mais apaixonados da NBA. E, cara, paixão mexe com emoção. Emoção, nem sempre a gente vai tender pro lado da razão. E, às vezes, vai ficar aquela briga entre razão e emoção, né? Eles falaram... Uns fãs, vários fãs. Que quatro anos e 110 milhões de dólares. Basicamente, 25 milhões de dólares por ano. É muita grana pra um cara que tá na fase da carreira dele. Spencer Dinwiddie. Sim. Ganhou, acho que, uns 20 milhões de dólares depois que ele se machucou. Terry Rozier. 24 milhões de dólares que eles deram pra ele por ano. Depois que ele tava fazendo nove pontos por jogo. O Jalen Brunson, esse ano, tava fazendo 22 pontos por jogo. Assim, mais ou menos, né? Na faixa dele. Mike Conley. 22 milhões. Malcolm Brogdon, que os Knicks até pensaram em pesquisar também pra trazer pro nosso time. 22 milhões. Então, todo mundo que tá mais ou menos naquela faixa da posição número um, de ser do cérebro do time, tá ganhando mais ou menos isso. E outra coisa, a gente podendo descarregar o New Orleans Noel, que teve um ano com a gente que foi ótimo, o ano passado se machucou, não deu certo. O Alec Burks, que, tchau, querido, realmente fui muito fã do Burks, amei ele, né? Mas como point guard. Mas como point guard. Mas isso não era culpa dele, era culpa do técnico. Não. Ele na posição natural dele, eu gosto dele. Nossa. Era um jogador que, quando entrava, cumpria a função dele, entendeu? Na função dele. Mas como point guard. Não, e como é que você pode fazer isso com o cara, entendeu? Mas, de qualquer forma, movendo esses caras pra poder criar o dinheiro, pra absorvar um contrato de 110 milhões, também dá oportunidade pros jovens jogar. Agora, com o Burks saindo, a gente tem uma oportunidade, talvez, de ver o Grimes, entendeu? De ver um pouquinho mais do Deuce McBride, que é um dos meus favoritos também, dos jovens. E o New Orleans Noel saindo agora, dá mais oportunidade também pro Jericho Sims jogar também, que ele também mostrou muita potência. Gosto dele. Entendeu? Gosto muito dele, eu achei ele jovem e tem, assim, aquela energia e aquela força de vontade. Então, o que eles fizeram pra poder criar esse dinheiro pra poder chamar o Jalen pra cá, também ajudou com os jovens. Agora, como fã dos Knicks, eu só vou acreditar que esse menino vai estar no nosso time amanhã, vendo e lendo na minha frente, porque a gente nunca tem sorte de chamar, assim, um grande nome com a gente. Só o último foi o Carmelo Anthony e o Amor Stoudemire, entendeu? De agentes grandes, assim. Então, eu preciso ver escrito amanhã, que vai acontecer, porque eu fui abusado muitos anos, sofri muitos anos, e agora eu só acredito só vendo. Mas o problema não é esse, o problema é que, assim, a gente já aconteceu uma situação hoje, né, com o jogador do San Antonio Spurs que vai pro Atlanta Hawks, que a torcida tava com muito mais expectativa. Não sei como é que tá o furor nos Estados Unidos. No Brasil, a grande maioria é contra, entendeu? A vinda do Jalen Brunson, porque consideram, tipo, que o Knicks tá fazendo muitos movimentos que parece que, tipo, tão considerando o Jalen Brunson como se fosse um novo Michael Jordan. Como se fosse, sabe? Tipo, muita fé num jogador que pode ser um jogador, de repente, de alguns jogos bons e que, de repente, não seja tudo aquilo que tá querendo desembolsar. Ele realmente, eu considero o Jalen Brunson um jogador muito bom. Ele é um jogador que eu acho que vale a pena, certo? Mas, a forma pública como tá essa situação é como se o Jalen Brunson fosse um super jogador que a gente tá trazendo pra uma franquia que já foi duas vezes campeã, oito vezes da conferência e quinze finais de conferência, meu. Não é um time qualquer, só que é um time que tá há muitos anos sem participar de tudo isso, né? Então, é complicado. E aí, por exemplo, se depositar uma situação... E aí eu te coloco outra pergunta, né? Você falou a questão dos jovens. A minha preocupação com os jovens é que o Tom Thibodeau não é um técnico que gosta de trabalhar com jovens. Não é um técnico desenvolvedor de jovens, né? Então tá, a gente livra. Mas, cara, como que você consegue imaginar um técnico que não tem essa característica? Ele vai mudar do dia pra noite? Não sei, entendeu? Aí tem essa questão. E outra, passamos a uma vergonha hoje, por causa que muita gente depositava uma fé, uma esperança que a gente fosse trazer o jogador do Spurs. Não veio. Eu, inclusive, fiquei, ó... E foi pro nosso inimigo também, que dói mais ainda. Vai ser uma chuva de três pontos a temporada do Hawks. Trey Young, AJ Griffin, né? De Duck. O cara simplesmente tem uma média de 44% de chutes e três pontos. E agora me traz o Murray. Meu Deus do céu, cara. O que vai ser essa Atlanta Hawks, cara? Vai ser um time muito forte. Pelo menos na teoria, né? Então, tudo isso me preocupa. Porque imagine, cara. Imagine que chega, abre a agência livre e o Knicks não traz ele, cara. E ele vai pra outro time, cara. Imagine como vai ficar o time, cara. E aí eu te indago, cara, no seguinte. Faço a seguinte pergunta. Por exemplo, se o Knicks não conseguir trazê-lo, que vai ser um tremendo vexame. Tipo, não sei se tanto a situação igual da época do Kevin Durant, do Kyrie Irving, né? Que aconteceu tudo aquele reboliço, né? E, de repente, não vai começar a questão de muitos torcedores começar a se questionar se, de repente, não é melhor tancar a temporada pra ir atrás do meu chará, né? O francês, que tá cotado por muita gente, talvez como um dos melhores prospectos dos últimos tempos da NBA. Então, será que não abre margem? Abre uma situação pra esse tipo de coisa ou não? Como é que você analisa tudo isso, né? Porque, cara, a partir de amanhã, tudo isso vai estar envolvido, né? Em primeiro lugar, eu acho que chamando o Jalen pra cá, vai ser... Se o Jalen vier pra cá, vai ser um benefício pra todo mundo. Até pros jovens também, ter um jogador que nem ele na equipe, eu acho que, no seu primeiro ponto, o Tom Thibodeau, o nosso técnico, ele só foi reconhecer no final da última temporada o quanto que ele devia ter valido mais o Obi Toppin. Entendam? Ele, que é um jogador que, pra mim, devia ter jogado metade do tempo que o Julio estava jogando. Entendam? Eles deviam ter dividido aqueles minutos igual. Mas é um cara também que percebeu que ele devia ter dependendo mais no Quickly. e o escritório também, né? Os administradores lá, o presidente e tal, eles mesmos falaram pro Tom Thibodeau. Eu tenho certeza que o recado veio lá de cima, na porta dele, e falou, olha, você precisa se investir mais nesses jovens, porque eles jogam mais rápido, entendeu? Você precisa dar mais tempo pra eles. Então, eu vou perder minha cabeça amanhã, não se o Jalen Brunson não assinar, claro que eu quero ele, mas se vier outubro e o Obi Toppin entrar com 30 segundos faltando no primeiro tempo, entendeu? Aí que eu vou perder minha cabeça. Se o Emmanuel Quickly começar, se ele não começar no nosso time, se ele não tá nos primeiros cinco jogadores pra começar, eu vou ter um grande problema. Mas com o Jalen Brunson vindo, eu não acho que a gente vai ter esse problema, porque eu acho que realmente alguém conversou com o Tom Thibodeau e falou, olha, isso foi um dos seus maiores erros. Tanto que ele admitiu, ele é um cara muito teimoso, ele nunca admite quando ele tá errado, entendeu? Ele sempre tenta cobrir os passos dele, então pra ele sair e falar, olha, sabe de uma coisa? Muito tarde, óbvio, devia ter chegado nessa conclusão, essa ficha devia ter caído em dezembro, mas tudo bem, entendeu? Então eu acho que a gente vai ver essa mudança. Eu acho que a gente, que nem eu falei, nós criamos muitas expectativas, eu não acho que a gente vai chegar no final, o ano que vem, eu não acho que o Jalen Brunson é o cara que vai retornar os Knicks pro time dos Dias de Glória total, mas eu acho que ele é uma peça muito grande, e se ele não vier, vai ter muito, já tá tendo protesto aqui em Nova Iorque, vai ter muito mais ainda na 34 e na 7ª Avenida, com certeza, mas eles ainda precisam de uma outra peça, com o Dejante e Murray eu fiquei um pouquinho chateado, eu não sei, eu fiquei pensando nisso o dia todo hoje, eu não sei se os dois iam combinar, o Jalen Brunson e o Dejante junto, porque são dois caras que precisam da bola na mão, eles são os dois caras que se consideram o cérebro de um time, então é que nem você ter dois presidentes, num time, e a gente também tava querendo ir mais na direção de fazer o RJ ser o nosso centro do time, de qualquer forma, então eu não sei se a química ia estar ali, e também, fora o fato que o Dejante não faz 6ª de 3 muito bem, o jogo do Jalen é completamente dentro da área, tudo bem que agora ele faz um pouquinho de 6ª de 3, mas o jogo dele realmente é dentro da área, você tem Julius, que joga dentro da área, então quem que ia fazer 6ª de 3? Ali, entendeu? Que hoje em dia é uma grande parte do jogo. E o Dejante é o único, assim, ele é melhor em termos de defesa do Jalen, então essa é a parte do eu, eu queria um cara que nem o Dejante, porque ele é rápido, ele joga uma defesa muito boa, e ele é explosivo, não conseguimos ele, tudo bem, os Spurs também queriam 4 picks, jogadores saindo da faculdade, que não eram protegidos com direito, e a gente não tinha isso basicamente para oferecer, a gente tem, mas são protegidos também, então não tem o mesmo valor do que os picks que o Atlanta deu para eles, mas eu acho assim, que o sucesso do ano que vem, vem com defesa melhor, defesa coletiva, que é a identidade desse time, é defesa coletiva, o Jalen vindo, e jogando mais os jovens, entendeu? Isso que vai ser o sucesso, se ele não vier, o Leon Rose, alguém tem que demitir o cara, porque o James Dolan, o dono desse time, tem que fazer alguma coisa, porque você foi contratado como um agente da liga, que tem todos esses contatos, esses relacionamentos com jogadores, que fazem parte da sua agência, e você não conseguiu trazer um cara para o seu time, entendeu? O que você faz então? E o ano passado, experimento que não deu certo, com o Kemba a gente tinha esperança, mas ele também é um jogador que também já passou do pico, assim, da carreira dele, então, fazer o que? Foi assim, eles não perderam muito tentando trazer ele para o time, entendeu? Foi por bem pouquinho, mas, olhando para frente agora, eles corrigiram os erros que eles fizeram no ano passado, que foram chamar o Burks de volta, chamar o Kemba de volta, chamar o Kemba, a gente tem que largar do Evan Fournier, por mais que eu goste dele, porque se a gente pegar também o Jalen Brunson, não só por causa do cap, mas por causa da defesa também, porque o Evan, que nem eu falei, ele não é um bom defensor, então, se você tiver dois caras ali, que dá um buraco na defesa, a gente vai estar ferrado. O Grimes, o Grimes pode ter essa oportunidade, ou o próprio Kikley pode ser o número dois, eu não sei, sabe o que é? É porque a gente não, aqui no Brasil, até está muito confuso, na verdade, até aí, eu até falei para você, que eu fiz uma entrevista segunda, com o canal daí, ele mesmo falou, que os Nova Iorquinos, também, estão muito confusos, com o que o Knicks pretende, porque eu vejo, assim, muitos tweets comentando, que o Knicks, de repente, pode ser que o Jalen Brunson, não seja o único movimento, que o Knicks faça, né, nessa off-season, nesse período, né, então, você fica pensando, quem será que vai ser o outro? Esse é um ponto, né, segundo ponto, que eu te pergunto, existe a situação, do Mitchell Robinson, né, eu acho que agora, de repente, com o Noel saindo, né, e a gente não tendo pego, né, o Jalen Duren, por causa daquela, negociação com o Charlotte, tudo aquilo que aconteceu, né, no draft, tá mais pra, tipo, na sua opinião, você que tá aí, né, vivendo mais próximo, do Mitchell, renovar, e não sair? Eu, eu acho que ele vai renovar, eu, e, eu acho que o contrato dele, é bom, é quatro anos, 60 milhões de dólares, nesses quatro anos, acho que é isso que eu vi, é, eu acho que esse contrato, é justo, no final dessa última temporada, quando o Mitch começou, a entrar mais no ritmo, nós vimos realmente, que ele, ele é um dos melhores, assim, na posição dele, entendeu, ele tem, é, o único problema do Mitch, é que ele não tem muito jogo ofensivo, fora, assim, de, né, tá dentro ali, e fazer uma cesta perto, sozinho, entendeu, e quando eu vejo esses vídeos, dele praticando a cesta de três, eu quero bater minha cabeça contra uma parede, entendeu, porque, ele que treine, ele que treine free tron, cara, ele que vai pro free tron, lance livre lá, e treine primeiro, né, tem a vergonha de aprender, por exemplo, o Sheck, ele não era bom de lance livre, certo, só que ele destruía, em outras, em outras questões, então, é que ele começa a querer destruir mais, nos outros pontos que, sabe, cada vez mais melhorar no bloco, que é uma coisa que ele estava se destacando muito na última temporada, né, de repente, com o Kikla, ele pode ser que aumente também os layups, né, com ele, né, eu acho que, de repente, ele procurar se preocupar com os footworks, com os pick and rolls, e deixar as outras coisas com os outros jogadores, sabe, eu gosto do Mitchell, o Mitchell é tipo o cara, assim, que você olha pra ele, e você pensa, putz, cara, dá vontade de trazer esse cara num churrasco, vou sair à noite, que esse cara vai ser legal pra trocar ideia, cara, sabe, mas, eu sinto falta, assim, eu gosto dele, mas sinto falta de um pivô mais técnico, sabe, porque, cara, como eu falei pra você, pra quem começou a torcer pros Knicks, com um time que tinha Patrick Ewing, cara, é muito difícil de ver, porque o Patrick Ewing, cara, ele conseguia fazer várias outras coisas, que só dá bloqueio, enterrar, uma das coisas que eu, cara, por exemplo, tinha muito com ele, até com o Rolando do Brasil, que eu tinha mania, era o gancho, que eu, eu tenho um e oitenta, eu parei de crescer com quinze anos, mas até meus quinze, eu era pivô no meu colégio, então, eu praticava muito esse lance do gancho, eu digo assim, não tô dizendo que é o gancho, mas tô dizendo uma jogada trabalhada, o pivô não, tipo, não recebe uma bola, e tem medo de arremessar, porque não sabe arremessar, e não vai ter confiança suficiente, pra querer arremessar a bola, e daí segura, espera alguém, pra poder passar, sabe, eu sinto essa falta, de um jogador que, que cara, que sabe fazer sexta, cara, pelo amor de Deus, cara, que não faz só, só porque tem mais de dois e dez, pra enterrar, sabe, se for assim, desculpa te cortar, só pra finalizar, se for assim, cara, eu queria que o Nix desse uma oportunidade, não sei como é que tá a situação atual, tá, do Caissoto, cara, o Caissoto, cara, é um fenômeno das Filipinas, em termos de marketing, pro Nix seria excelente, a gente estaria, tipo, chamando atenção na Ásia, né, que é um continente que, por exemplo, só na China, olha quanta gente tem, cara, entende, mas por exemplo, nas Filipinas, cara, eu quando fiz vídeos do Caissoto, eu vi o quanto esse povo ama o Caissoto, choveu, choveu, choveu o filipino no canal, né, comentando, assistindo os vídeos, e até alguns, por exemplo, vão estar até assistindo esse nosso vídeo, mesmo se não entender, e eles comentam, cara, eles, entende, então eu imagino que, em termos de marketing, seria excelente, e se ele, por exemplo, testando uma Summer League, e de repente mostrando que pode ser usado, cara, quem sabe a gente não pode desenvolver ele, ele não pode ganhar mais massa muscular, porque até onde eu vi, cara, ele é um jogador que tem uma mobilidade legal, ele sabe arremessar de três, sabe, ele tem skills, ele tem habilidades, que eu acho que, por exemplo, no Nix, poderia ser desenvolvido, o problema é que o Nix não desenvolve, né, atletas jovens, digamos assim, na sua história, né, principalmente história recente, então, eu acho que seria interessante, entendeu, qual que é a tua opinião sobre isso, você acha que, que poderia ser válido, pelo menos uma, como é que fala, uma chance, né, eu não sei como é que está a situação dele atual, você está aí, sabe melhor que eu. deixa eu perguntar uma pergunta para você, se a gente não assinar o Nix, tem outros jogadores também no mercado, porque o Nix pode ser uma distraição, tem o Mo Bamba, que também, o Eiton tem, é, o Eiton, para mim, assinava ele hoje, entendeu, porque ele é um cara que também sabe como fazer a sexta, sozinho, lá dentro da área, entendeu, ele pode criar a sua própria pose, e, então, eu acho, assim, mas, vamos supor, que a gente já, basicamente, sabe que os Nix vão assinar o Mesh de volta, né, eles vão trazer ele de novo. É, tá quase certo isso. Eu acho que, eu acho que tá quase certo, eu acho que, eles acreditam nele, e tudo bem, eu não culpo eles por acreditar nele, é, a minha preocupação com ele, é, dele se machucar, porque a gente sabe que ele é muito frágil, entendeu, e toda vez que ele caiu, esse ano, eu, eu segurava assim, meu pinto, ele ficava no chão, eu falei, ah, cara, não, não, hoje não, entendeu, então, ele é um jogador frágil, mas, minha pergunta pra você, é, você acha, que, é, Deus ou livre guarde, uma situação dessa acontecer, né, que, sabendo agora, que o, o Tom Tebrou, o nosso técnico, precisa ter um pouquinho de mais criatividade, do que ele teve no ano passado, não tem chance, de ele fazer um time menor, e botar o Julius no 5, e, e jogar o Obi, e o Julius ao mesmo tempo, porque nós não vimos jogos, suficiente, pra, entender, pra, pra determinar como é que ia ser, mas o Julius é um cara enorme, que também, se precisar, mudar a estratégia, estratégia, e jogar menor, que vários times jogam, com jogadores menores, o small ball, que eles falam, vários times jogam assim, por que, que a gente não podia dar, uma oportunidade, e você acha, que o, que o, o Tom Tebrou, pode, talvez, ter esse tipo de criatividade, na temporada que vem? Eu acho que a única, assim, ele não usaria, na minha opinião, para o jogo em si, talvez, para situações, durante o jogo, tanto que, na última temporada, ele chegou a utilizar, em alguns instantes, a small ball, que daí tava, só que, na verdade, eu reparava que ele deixava, mais o Obi, né, na 5, e ele na 4, né, a gente fica se questionando nisso, né, porque até na época que o, o Knicks tava sondando o Sabones, a gente falava, né, que o Sabones também, é um jogador que pode jogar, por exemplo, na 4 e na 5, dá para ter o, o Randall e Sabones, por exemplo, no mesmo time, e de repente, Sabones na 4, Randall na 5, Randall na 4, Sabones na 5, né, quando tinha um, um certo affair, né, do Knicks, queria conseguir o Sabones, por exemplo, eu acredito que só em, em situações, não para, para a temporada, sabe, o que eu consigo ver, nessas situações, assim, de repente, por exemplo, se a gente trouxesse o Aiton, e não viesse o Brunson, cara, eu apostava de vez, daí no Kikli, pô, daí colocar Kikli, Grimes, Barrett, Randall, e Aiton, pô, já fica um time melhor, ou, Kikli, Barrett na 2, Redt na 3, de repente, Julius, e Aiton, por exemplo, sabe, dá para fazer outras formações, eu estou chutando algumas formações, mas dá para se testar, o Barrett pode, de repente, tentar se jogar, de repente, na 2, por exemplo, a gente pode, de repente, e o Redt, o Redt, na verdade, tipo, a aparência que ele traz para os brasileiros, que a gente, quando a gente conversa, é que o Knicks não gostou dele, que o Tibis não gostou, que o Front Office não gostou, e que a gente sente, que o Redt, para nós, é uma moeda de troca, que o Knicks só está esperando, a hora certa, de movimentá-lo, né, porque ele vem numa situação, que até nós aplaudimos, na época, que o, 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 Kevin Knox saiu, né, o Kevin Knox, querendo ou não, não vingou nos Knicks, eu acho que é um jogador, que tem uma envergadura legal, que tem um arco bonito, para arremesso, mas que não deu certo. Nem Atlanta, eles acabaram de falar aqui também, que ele não vai assinar um contrato novo com Atlanta, então, mas é, resumindo com o Harris, é. Então seja isso, entendeu, essa é a minha opinião, entendeu, porque pode acontecer muita coisa, cara, tipo, aí que está, os Knicks, cara, gostam de dar essas surpresas, hoje, por exemplo, eu, na minha opinião, quando eu vi o History, do, do Dejan, do Dejan Mori, indo para Nova York, com uma blusa azul ainda, cara, blusa azul, blusa azul, para piorar, ó, estou indo para Nova York, na semana da abertura da Agência Livre, estou indo de azul, estou dizendo que estou indo para Nova York, quando o Knicks, tipo, as páginas, canais, etc, não parava de falar nele, porra, cara, é para zoar a gente, cara, não é possível, cara, pô, olha, ele foi para o time do Triang, que é o time que ficou provocando a gente, eu acho que nem consegui, cara, não é possível, não é possível, a gente antes de entrar no Atlanta Hawks, cara, ele criou um novo inimigo, para ter certeza, você não me zoa assim não, mano, e daí você vai jogar para um time que, entendeu, que é o meu inimigo, agora vou ter que te odiar que nem eu odeio o Triang. cara, brincadeira, porque assim, eu acho que ia ser muito bom, cara, eu gosto muito do jogo dele, é um jogador muito novo, é um jogador que, cara, eu ia gostar mais, sendo sincero com você, mas o Brunson tem um jogo sólido, né, vamos ter que ver como que ele vai se comportar, só que, se viu, até a gente se conheceu por causa da Ashley, né, do post e tal, que a Ashley comentou, né, que acha que o Knicks, tipo, realmente ficou maluco, né, de querer fazer essa, essa movimentação, eu mesmo, cara, vou ser sincero com você, eu acho, por mais que você colocou, até quando a gente trouxe o Fournier, estava a mesma coisa, né, esses jogadores, tipo, que eu chamo de sniper, sabe, esses jogadores, tipo, Fournier, porque são jogadores que vão lá para matar a bola, para fazer de três, para chutar, fazer, na época quando o Knicks estava, tinha aqueles rumores com o jogador, do Miami Heat, né, agora me fugiu o nome, que até foi desvalorizado um pouco nessa temporada lá, o... O Kyle Lowry? Não. Não, o chutador de três deles lá, me fugiu o nome dele agora, não acredito, me deu um branco agora. Duncan Robinson. Isso. Duncan Robinson. Isso. Isso. Então, ou seja, quando teve esses rumores com ele, eu estava preferindo ele, por exemplo, né, e ele não foi bem dessa temporada, né, mas tudo bem, quando a gente foi ver, fazer as análises, igual agora, os jogadores da posição, e não da posição em si, mas jogadores com esse nível de qualidade, com cesta de três, estava tudo mais ou menos o mesmo patamar, e até mais caro do que o Fournier, valores mais altos do que o Fournier, e que o que eu acho que talvez assustou a torcida também, inclusive, foi o número de anos de contrato, por esse valor. Entendeu? Então, eu acho que, somado a tudo isso, meio que, sabe, daí quando a gente olha, a gente é calejado, né, a gente é calejado. Demais. E a gente olha, não, e a gente olha isso, e daí a gente já pensa, vai acontecer de novo. Aí você fica pensando, meu Deus, será que eles são incompetentes? Será que eles fazem isso de propósito? Sabe? Será que acontece alguma coisa que a gente não sabe? Cara, a gente fica pensando mil coisas aqui, porque, é que nem eu te falei aí nos bastidores, o Nix aqui já é tratado como piada, pelas coisas como tem sido, né, nesse século, falando nos últimos anos, nesse século, cara, porque me dá raiva, eu comecei com 12 aninhos lá, cara, fiquei vendo quase 10 anos o Nix lá, cara, tipo, finais, jogo brigado com o Jordan, jogo brigado com o time do Pacers, do Red Miller, né, Miami Heat, cara, e de repente se vê essas coisas, cara, sabe? Me preocupa, cara, porque parece que o Nix às vezes hoje, tá agindo como um time, sabe, fazendo um comparativo, como se fosse um time de futebol, aqui no Brasil, mediano, que tá com medo de, tipo, fazer grandes movimentações pra crescer, sabe, tipo, eu não sei explicar, mas Victor, lembra de alguma coisa, em 2020, quem que era o sério do sério, o número um do time? Alfred Payton, o Cone, o Cone, o Cone, né, antes dele, nós tivemos um outro Shane Larkin, nós tivemos, nós tivemos um monte de cara, que nunca deu certo, pela primeira vez, né, desde aquela época dos anos 90, a gente, não pode negar, que a gente tá indo na direção certa, a gente não tá, tudo, tudo bem, a gente tem as suas recaídas, mas a gente, o progresso, nunca é uma linha, é, pra cima, assim, reto, né, você sempre tem umas recaídas, aí você sobe de novo, eu acho que a gente, tá subindo, se a gente não der certo com Jalen Brunson, a gente tendo o Quickly, como o número um no time, já é, uma grande, é, né, benefício pra gente, entendeu, uma coisa assim, que nós, não tivemos um jogador, desse naquela posição, até agora, é, e nessa idade, RJ, a gente acha que, tem gente que acha que a gente é doido, que a gente fala que o RJ um dia vai ser all-star, mas, você assiste o jogo, você acha que eu sou doido, o RJ... Não, 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 eu sou um dos que mais fala, que até, tipo, eu arranjei até treta aqui no Brasil, já arranjei, nos Estados Unidos não, porque a maioria foi mais ou menos no meu favor, né, mas no Brasil eu já arranjei até treta, cara, porque eu defendo muito, eu acredito muito no RJ Barrett, nossa, eu até te mostrei que eu tenho um Funko, um Funko dele, tudo, então eu acredito muito, só que, não é só acreditar, ele também tem que ter a consistência, mas ele tá melhorando, ele tá melhorando, ele tem que terminar dentro da área mais, mas ele, você vê jogos aonde ele tá botando os braços em volta do time, ele tá conversando, ele que tá dialogando com o time, chamando a atenção do time, pedindo pro time focar, e o menino tem 22 anos, o Quilky é outro cara, entendeu, super trabalhador, o Grimes, o menino que tem, quando ele lança a bola, é um movimento tão puro, tão assim, perfeitamente feito, a gente tem peças muito boas pela primeira vez, em muito tempo, entendeu, e jogadores que são jovens, entendeu, que ainda tem muito pra progredir, eu acho que, o que que vai fazer o ano que vem um sucesso? O terceiro do ano do Quilky, a gente vê ele dar o próximo passo, e eles me perguntaram pra mim, que eu tenho um debate em esporte no meu trabalho, você acha que o RJ merece o contrato máximo? Nesse... Eu queria te perguntar, porque ano que vem vai apertar pra esse lado com ele. É, agora, não, eu acho que ainda falta mais um ano, pra ele realmente, dar aquele pulo, e mostrar que ele merece, mas se ele dar esse próximo passo, nesse ano, joga tudo que você tem no banco pra ele, porque a gente sabe que ele é um menino que a gente sempre pode depender nele, ele é um jogador que raramente se machuca, entendeu, ele é bem durado, exatamente, exatamente, que é uma coisa que a gente... Tem uma temporada que ele ficou fora do quê? De dois jogos, tem uma temporada, ano passado acho que ele ficou um pouquinho mais, porque eu fiquei com muita raiva do Tibes, porque, tipo, já tava perdido o jogo, e ele me deixou o menino lá, cara, e daí ele pegou uma contusão, e ficou acho que três ou quatro jogos fora. É, muito tempo. Mas concordo com você, uma das características do RJ Barrett, que eu acho que eu gosto muito nele, é isso, que é um jogador que você consegue confiar, que ele consegue se manter mais saudável, né, diante da... E, cara, é um jogador que pra poder se machucar, não é tão difícil, porque, imagina, é um jogador que, uma das características dele mais forte, é infiltração, você infiltrar no garrafão, você tem muito encontrão, você dá muito encontrão, pra poder fazer enterrada, cesta, bandeja, que seja, né. Então, bateu num ponto que é interessante. E eu vou falar que a razão que o Celtics, o Boston, chegou no final, esse ano, era só por causa do RJ Barrett, porque o Jason Tatum próprio, falou que depois que ele fez aquela sexta pra ganhar o jogo, o time tinha que refletir muito na direção deles, e aí eles começaram a melhorar. Então, mesmo que eles perderam, de nada, Boston, porque nós que te incentivamos a acender o fogo, né. Nossa, cara, aquele foi o melhor jogo da temporada, aquele foi o melhor jogo. Nossa. Até na rede social do Knicks, fez como se fosse um quadro, né, aquele momento lá, aquele momento, foi o melhor momento da temporada. Nossa. E o segundo foi outra vitória contra o Celtics, que foi o primeiro jogo, né. Teve aquela história do Bing Bong e etc. Mas o primeiro, com certeza, é do Clutch Time do Barrett lá, última sexta, último segundo. Com certeza, tinha aqueles sortidores do Boston lá, tudo, né, tipo, lugar, cara, aquela foi a minha parte. Ah, não tem nada melhor do que calar a boca deles, né, daquele estilo. Mas pra você saber o quanto que o RJ, eu tô investindo nele pro futuro, ele foi, eu acompanho desde os 5, 6 anos também, ele foi a primeira camisa que eu comprei do time deles, foi do RJ, entendeu, que eu falei, esse menino é um cara que eu posso gastar uma graninha em saber que eu uso a camisa com muito orgulho, e que ele é um menino jovem que tem uma mentalidade de um homem, já, né, do jeito que ele fala nas entrevistas, o jeito que ele se carrega, ele é um menino que ele nunca joga a culpa nos outros, ele sempre assuma a culpa dele, e ele fala o quanto que ele tem que melhorar, então, é, pra você ser um jovem, em qual a gente tava falando no começo dessa entrevista, e, e entrar em Nova York, sempre querendo jogar pra Nova York, né, porque ele era fã desde moleque, e aí entrar com essa mídia toda, com essa crítica toda, dos fãs, de todo mundo, e, e se carregar do jeito que ele tá carregando, como profissional, é, isso pra mim, é, é um cara onde a gente pode investir, entendeu, então, é, eu, eu espero que ele tenha esse próximo passo, esse próximo pulo ano que vem, porque ele, eu, acho que, aí ele merece a grana. Ah, eu também acho, eu, eu confio bastante, é o, é o, é o cara que eu acho que, que pode ter, que nem eu falei, ele tem que se provar, né, ele tem que mostrar, mas, pra mim, pra mim, o meu sexto sentido diz que ele vai realmente ser o, o cara que, que, que talvez não seja o nosso franchise, certo, mas que pode ser junto com, com outro cara, que eu falava até que ia ser assim com o Randall, né, que o Randall seria o Batman e ele seria o Robin, né, só que o Randall não conseguiu ser o Batman e quase não tá conseguindo nem ser o Robin, né, que não é o problema. Eu vejo, eu vejo ele que nem o Jimmy Butler, o RJ, entendeu, eu vejo muitas qualidades do Jimmy Butler, desse, assim, ele é um, um pitbull, entendeu, que entra lá e, e que quer te matar na quadra e, ele é frio quando ele joga, entendeu, a energia dele sempre, é, ele nunca assim vem, ah, hoje eu vou jogar mais ou menos, entendeu, todo jogo ele dá o 100% dele, então, é, é, vamos ver, eu não sei quem que vai ser, se ele não é o Batman, eu não sei se o Julius é, mas, é, e você acha que o Julius vai dar uma melhorada esse ano? Aí que tá, né, no Brasil a gente tava com um movimento muito forte, dois movimentos, né, o Fire Chips, né, e o Trade Randall, né, como eu falei pra você, eu até iniciei o canal, mais ou menos, tendo um carinho, né, por ter conversado com a mãe dele, e tal, e tal, e tal, é, as atitudes dele, na segunda temporada, mostram um clima assim, sabe, que parece, sabe, aquele final de casamento, final de relacionamento, que tipo, parece estar mantendo a, a, a força, e, cara, aquela história de fazer assim pra torcida, que eu acho que nunca se deve responder assim, é, tipo, tá na coletiva lá, tipo, aham, mexendo em celular, Vitor, você lembra, você lembra, quando o Patrick Ewing jogava, eles cortavam fotos assim, grandes, posters dele, 87 aconteceu isso, contra o, você lembra? Aham, teve, isso aí tá escrito lá no, no Blood in the Garden, que foi um jogo contra o, tô tentando lembrar o contra quem, não sei se era contra o, ai, agora me fugiu o nome do time, mas que aconteceu isso, que começaram, que começaram, que até no livro brinca, ainda bem que eram cartazes e não pedras, alguma coisa assim, porque jogaram um monte de coisa na quadra, e o Knicks perdeu aquele jogo, e ainda perdeu feio, foi uma crise, tanto que o Patrick Ewing queria sair, né, dos Knicks, tinha uma cláusula que o Knicks criou pra negociar, o Golden State quase tentou dar um balão, quase tentou, né, achar um jeito, e o Patrick Ewing convenceu, né, Patrick Ewing na época, ficar no Knicks e tal, mas aconteceu isso que você falou, muita gente fala do Patrick Ewing, não sabe desse episódio, que teve um dia que o Patrick Ewing foi vaiado, que o pessoal tava jogando os cartazes dele, no meio da quadra, que foi complicado. Então, quando você passa por uma coisa dessa, como Julius, você tem que saber, entendeu, que os fãs já fizeram coisas piores, assim, em termos de crítica, por um jogador de um status maior, então, você fez a decisão de vir pra Nova York, que é um mercado muito difícil, e sabendo de tudo que ia vir, entendeu, com isso, agora você não pode, você tem que mostrar, eu, a gente é ser humano, claro que a gente vai perder controle de vez em quando, mas não foi uma vez, não foi duas vezes, umas três, quatro vezes, que ele mesmo tava empurrando os próprios jogadores no time dele, assim, sai de perto de mim e tal, dando pitir no meio de um jogo, você tem que saber como não deixar essas coisas te afetar, como um jogo profissional, e é uma coisa mais fácil dita do que é feito, porém, você tá ganhando milhões e milhões e milhões, e você treinou a sua vida toda por isso, então, foi uma decepção muito grande, eu quero acreditar que ele vai voltar a ser o que ele era no ano 2020, ou pelo menos metade daquilo lá, joga com força de vontade, entendeu, porque quando eu vejo um jogador, meio que correndo assim lentamente, e não... Dando risada quando erra, cara, tinha várias situações, assim, por exemplo, ou que ele fazia até uma briga com outro time pra dar um jeito de sair antes do jogo, teve aquela história do final da temporada lá, que ele tava machucado, que pra mim, ó, 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 foi simplesmente pra não colocar ele em quadra, sabe, foi uma série de coisas, não foi uma coisa ou duas, teve o ataque, tipo o ataque, né, que ele começou com a mulher dele, se metendo nas redes sociais e contra-atacando, por exemplo, indo atrás do CP Franchise, do Nick Fans TV, né, e de outros, foi muita coisa que aconteceu, então, ou seja, eu fiquei pensando, como que pode existir um clima pra continuar? É lógico que eu também gostaria, eu fui um dos que foi iludidos pelo Julius Randall, cara, assim como eu falei que eu tenho um funk do Bert, eu tenho um funk do Randall, eu tenho uma jersey do Randall, entendeu? Entende? Então eu também fui, mas é complicado, cara, porque, assim, eu também torço, porque se ele não vai movimentar, vai ficar, né, que faça coisa boa, né, se ele conseguir jogar, que nem você falou, metade, né, do que ele fez naquela temporada, só que foi engraçado o seguinte, ele mostrou naquela temporada, que quando teve a pandemia, ele não tinha torcida, sem torcida, ele jogou bem, foi a temporada que ele foi bem, tanto que nos playoffs, tinha torcida, ele pipocou, a gente, tem aquela gíria no Brasil, que a gente brincou, popcorn, pipocou, pipocou o Julius Randall, né, nos playoffs, né, quando já estava com torcida, então, a questão que me preocupa com ele, e não acho que, eu não acho que ele é um jogador ruim, de longe não acho isso, é um jogador que entrega, é bastante, no mesmo jogo, só que tem péssimas decisões, por exemplo, não se pode entregar na mão dele, para ele decidir uma última bola de jogo, para ele, que nem você falou, tem que ter um cérebro, tipo, no time, que seja uma extensão do técnico em quadra, que não faça as decisões que ele faz, que sempre, a grande maioria foram decisões erradas, decisões erradas, né, Então, quanto ao Julius Randall, o que eu penso é, se ele conseguir ir bem aqui, né, conseguir controlar o seu emocional, assim, controlar a sua cabeça, o seu emocional, de repente ele pode vir a ser melhor, só que a impressão que ele me deu durante a temporada é, seguinte, galera, cansei de vocês, não estou aguentando essas críticas de vocês, são um bando de chato, e pode ter certeza que eu vou embora daqui, sabe, foi um pouco dessa aparência que ele deu, não falando nas entrevistas, porque nas entrevistas ele dizia, não vou sair daqui, isso aí e tal, mas estou dizendo a linguagem corporal dele, facial, enquadra com as coisas como estavam acontecendo, não parecia alguém que estava abraçando o time, parecia alguém que estava, tipo, a seguinte, estou nem aí, tenho um contrato bom, qualquer coisa, tipo, o Knicks me negocia, vai embora, isso passou para mim, isso me preocupa, muito mais do que o jogo dele. E o fato do contrato dele agora, porque é um contrato enorme para um jogador dele, então eu torço que se ele ficar, se os Knicks decidirem não mover ele, esse verão, se ele ficar para ele realmente, procurar um psicólogo, sei lá, alguma coisa, entendeu, e realmente, porque a pressão, tudo bem, de 20 mil pessoas num estádio, te vaiando, é uma coisa difícil de lidar, mas, que nem eu falei, você treina a sua vida toda para esse momento, e você sabia exatamente o que que você, aonde você estava entrando, quando você assinou aquele contrato, então, vamos ver, e minha única preocupação, se ele ficar também, é aquela questão de dar minutos para o Beats Happen, que mostrou, que ele podia, ele teve um jogo no final da última temporada, que ele fez, acho que 40 pontos, se não me engano, por aí, é um jogador também que, para mim, eu acho que a identidade dos Knicks, resumindo, devia ser, identidade de defesa primeiro, e jogar em transição, rápido, aquele jogo rápido, o jogo do Julius, é pegar a bola, driblar, 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 pensar, pensar, esperar para dois caras vier, e aí, se ele conseguir jogar o passe, beleza, tem hora que ele se perde no jogo, e, e acaba virando a bola, é, turnover, é, então, eu acho assim, que se ele ficar, ele precisa entrar no sistema, ele precisa pensar mais rápido, pensar mais claro, e, 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 e não deixar esse estresse incomodar ele, se ele sair, para mim, qualquer coisa que nós fizermos, nessa, nesse verão, nós ganhamos, porque, a gente está jogando na identidade, onde, que eu quero, que é um jogo de jovens, rápido, e, e tal, mas o Obi também precisa melhorar na defesa dele, então, é, é, tudo é troca, entendeu? Mas você falou dos jovens, como diria aqui o, narrador da SPN, aqui no Brasil, é, mas a gente tem um veterano, que ele tem, a gente comentou, que você está até com o número dele aí, na sua jersey, ah, está aqui, é, nossa opinião, é, o Nix, vai fazer, na sua opinião, uma movimentação, para aproveitar o valor de mercado, porque ele tem um valor de mercado, ainda, né, um jogador que, quando está saudável, extremamente talentoso, tem uma moral na liga, né, até a questão de marketing dele, é grande, que eu vejo, até quando eu posto alguma coisa com o Derrick Rose, é diferente, quando posta com alguns outros jogadores, ele tem carisma, ele tem o carinho, de vários torcedores de outros times, né, resumindo, assim, na verdade, são duas perguntas, né, na sua opinião, se ele fica, se ele sai, se o Nix aproveita, né, porque ele tem a vantagem, saindo, tem a vantagem de aproveitá-lo, enquanto ele tem um valor, porque o Nix renovou com ele, por um valor, mais ou menos, significativo para a franquia, o Cap Space, e tem o outro lado, né, que o Derrick Rose, ficando, ele é um jogador que, na minha opinião, quando está saudável, entrega bem em quadra, né, ele consegue jogar bem, e também é um bom desenvolvedor de jovens, né, cara, porque, querendo ou não, quando ele jogou na temporada que ele chegou, Yobi Topping e o Emmanuel Kikla, e estavam, até de certa forma, um pouco questionados, com ele, os dois evoluíram demais naquela temporada, e nos playoffs, que Julius Randle foi mal, o Yobi Topping foi bem, jogando junto com o Derrick Rose, porque o Tibbs tinha tirado o Alfred Payton, da posição de armador, de point guard, para ser o Derrick Rose, né, nos playoffs, ou seja, qual que é a tua opinião sobre isso, tanto a sua, né, quanto o que você acha que pode acontecer nessa off-season? Uma boa pergunta, Victor, eu acho que os Knicks deviam ficar com o Derrick Rose, no momento, eu acho que não tem técnica, necessidade em termos de cap space, para livrar dele, porque a gente já tem, acho que 31 milhões de dólares, assim, que dá o suficiente de assinar um contrato, e também a gente pode largar do Taj Gibson, o que ia me doer também, mas, isso cria um pouquinho mais de espaço financeiramente, mas eu acho que o Derrick Rose, ele e o Tom Tibbrou, nosso técnico, eles, os dois são homagêmeas, de uma certa forma, jogaram junto em Chicago, e eu acho que, que nem você falou, ele ainda oferece muito em termos de um veterano, para os outros jogadores em volta dele, progredir, porém, no outro lado, é que ele ficando, tira um pouquinho de espaço, talvez, do Deuce McBride, talvez, eu não acho que do Quickly, eu acho que talvez ele dividia a quadra com o Quickly, mas, ele ia tirar uns minutos de alguém, exatamente quem, é difícil de falar, mas eu acho que, tendo ele no time, vale mais, mesmo ele tirando um pouquinho desses minutos, especialmente, porque ele está fazendo uma cirurgia no pé dele, que ele estava previsto fazer desde o segundo grau, era suposto arrumar, acho que o calcanhar dele, se não me engano, e, então, ele está, e ele é um jogador que eu admiro tanto, porque ele, era um jogador explosivo, que nem o DiJante, you know, que nem o John Morant, na época dele, do pico da carreira dele, mas, ele se reinventou, e, ele começou a usar menos o corpo, e mais o cérebro, eu diria, eu iria tão longe de até falar, que foi por causa dele, que nós chegamos na pós-temporada, em 2020, eu acho que ele direcionou e salvou o time, em momentos que nenhum outro jogador conseguiu fazer, e, eu acho que a gente precisa valorizar jogadores que nem ele, o fato que a gente tem ele no nosso time é uma benção, e eu não acho que ainda é o ano de largar ele, talvez o depois do ano que vem, mas eu acho que a gente precisa de pelo menos mais um ano com o Derrick Rose, especialmente se a gente vai perder o Taj Gibson, que pode ser uma possibilidade por causa de dinheiro, para ter alguém que ainda tem o ouvido do técnico, e o ouvido dos jogadores, porque ele é um cara quieto para o público e tal, mas ele é um cara que todos os jogadores super apreciam o que ele oferece. Não, mas ele chama na quadra, ele é meio quietão, mas nos jogos eu lembro que ele dá aquelas chamadinhas de canto com o jogador. Eu quis dizer, com a mídia, com a mídia, ele é mais quieto. Não, isso está correto, ele é mais... Na dele, com a mídia. Tirando aquele pedido de casamento lá no Square Garden. É, que é, que é, que é, que é, nossa. Muito legal. Minha namorada virou para mim e falou, ei, você não tem, você não se inspirou? Não, eu falei, você acha que sabe por que eu moro em Nova York, eu tenho acesso ao estágio todo, fazer um pedido desse? A Bia, cara, não posso falar muito, porque a minha é Chicago Bulls, cara, então é meio complicado a coisa. Minha filha virou para o lado do Nix, ela tem quatro aninhos, eu estou expo o Nix desde os dois, já faz dois anos já que eu estou expo o Nix, já. Isso. Uma vez eu falei, ó, vou vestir a regata da tua mãe, né, brincando, e ela, não, 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 não. Só do Nix, só do Nix. Acho que na época ela chamava o Nix de Blue, agora ela chama de Nix mesmo, mas ela sabe cantar as musiquinhas, tem vários vídeos aí no canal. Então, ou seja, comigo não teria essa história provavelmente igual do Dirk Rose, não, cara, isso é meio complicado, né? Está criando ela bem. Mas é, eu gostaria de ver ele mais um ano aqui. Realisticamente, talvez o time tenha que mover ele só para poder criar espaço para os jovens. Meu coração de fã quer que ele fica. A lógica disse que talvez seria melhor mandar ele para um time onde ele pode ganhar um anel ainda com o Milwaukee, e que a gente pode... Tem rumores. É, tem rumores, é, tem rumores. E que a gente também pode receber alguma coisa em troca por causa disso, entendeu, que nós perdemos os picks e tal. Então, eu entenderia. É difícil ver um jogador assim ir embora, mas especialmente quando você acabou de comprar a camisa dele não faz um ano. Eu também tenho, eu tenho duas. Você tem duas, então. Eu tenho a da Branca, né, que normalmente joga na squadra do Madison. e aquela dos 75 anos. Dos 75 anos eu tenho o Eduardo J, que foi aquela que eu te contei da Nathalie, né, que mandou para mim aí dos Estados Unidos. E uma que foi com o nosso fornecedor aqui do canal, o Gomes NBA Store, né. Então, mas é... Cara, normalmente todo mundo, é difícil, né. O pessoal brinca sobre o Derrick Rose. Derrick Rose é diferenciado, cara. Ele tem o carinho de quase todas as torcidas aí da NBA. Mas se a gente chamar o Jalen Brunson, ele entra bem naquele... O jogo é parecido, o jogo do Derrick Rose hoje é parecido com o Jalen Brunson, entendeu? E eu acho que ele podia entrar na posição dele de boa e replicar um pouco do que o Derrick Rose fez para a gente no ano 2020, né. Então... E para finalizar, assim, Matheus, desses rumores todos que a gente falou, tem algum, assim, circulando em Nova York, fora esses que a gente comentou? Porque durante esse período que o Nix parou, passou alguns, mas alguns já estão morrendo, né. Exemplos. Hoje, né, o Murray para o Atlanta Hawks, o Kyrie, né, Kyrie Irving, renovou com o Brooklyn Nets, mas era um rumor que estava sendo citado. Teve rumores que começaram a se perder porque não enxergam que possa existir essa possibilidade, como o Donovan Mitchell, o Malcolm Brogdon, né. Existe algum rumor, assim, atual, fora esses que a gente falou, que de repente você pode dividir aqui com a gente? É, no momento, fora o que nós comentamos, acho que agora eles estão olhando para o Mo Bamba, que os Nix estão procurando alguém que pode entrar no lugar do Mitchell Robinson se ele cair, por alguma razão. Então, é, no momento eles estão falando que eles estão olhando uns caras que nem o Mo Bamba, que também vai ser um outro jogador que pode assinar com qualquer pessoa amanhã. Então, ele é o último que eu vi, que nós não comentamos muito, mas, é, fora isso, acho que os maiores, óbvio, que era o Jalen e o Donovan Mitchell também era um grande, era uma grande expectativa, que eu nunca tive esperança que a gente ia conseguir, mas, é, esse foi o maior. Agora, o Bradley Bill também, parece que saiu do option dele, né, que do último ano do contrato dele, que ele agora pode assinar com qualquer outro time, ou ele pode assinar uma extensão por cinco anos com Washington, D.C. é um jogador que, eu acho que os Knicks deviam fazer pelo menos a sua tarefa, entendeu, e tentar. 32 milhões, né, que ele estava lá, se não me engano. É, é, por aí. Não sei agora, não sei de precisar o valor, mas eu acho que era mais ou menos isso, se não me engano, 32 milhões, ou seja, não foge tanto, né, e aí, de repente, poderia ter chance, né, não sei. Mas, enfim, é muito complicado, Matheus, é muito complicado. Eu espero, sabe, que seja, de repente, assim, que você tenha gostado, né, de vir até o Unique Fans Brasil, que seja, de repente, uma primeira, de muitas, né, que, digamos assim, é um laço, digamos assim, Brasil-Estados Unidos, aí, meio, meio legal, meio diferente, bem bacana, né, bem legal, né, que a gente tem os canais americanos, a gente tem os amigos aí nos Estados Unidos, né, os norte-americanos, mas, além de tudo, você, por mais que você tenha nascido nos Estados Unidos, você tem esse laço, né, com os brasileiros, né, por causa dos seus pais, tal, então, é muito legal, entendeu, de repente, em situações aí, que a gente possa fazer, por exemplo, de repente, até uma live internacional junta, né, ou fazer uma análise de algo que aconteceu em Nova York, ou quando você for no jogo dos Knicks, né, e quiser fazer com a gente aí um pré-jogo, intervalo, pós-jogo, sei lá, né, seria muito legal também, né, e quando a gente fizer a viagem para Nova York, né, para a gente se encontrar aí, se conhecer os brasileiros que forem junto comigo aí, nessa discussão que a gente planeja. É, exatamente, eu ia falar, é, para ser um torcedor dos Knicks, são muitas emoções, né, altos e baixos, mas o que que vale a pena? Em 2020, foi a primeira vez que nós chegamos na pós-temporada, em vários anos, e eu consegui, no segundo jogo da série contra Atlanta, que foi o único jogo que nós ganhamos, mas tudo bem, e eu saí de lá com a voz rouca, e torcendo assim, daquela, sabe, com aquela energia, dentro daquele estágio, é, eu já consegui, eu fui no jogo do Flamengo em Maracanã, eu já fui no jogo do Santos, e Cruzeiro em BH, e, e óbvio que os estádios são maiores, e eu vi coisas que eu nunca vi, mas, dentro dos Estados Unidos, é o melhor estádio de jogar um esporte, qualquer esporte, Madison Square Garden é o centro, porque a energia de Nova York, a torcida, é uma torcida, é, da mesma energia, entendeu, do pessoal aí no Brasil, que canta, que chora, entendeu, que grita, se você for em outros estádios no país todo, não é assim, entendeu, pode ter alguns que são, mas, igual Madison Square Garden em Nova York, não tem, então eu digo para os brasileiros aí, e para quem está assistindo esse vídeo, se você tiver uma oportunidade, entendeu, vai guardando dinheirinho, assim, cada, cada realzinho você bota, você esquece o que você fez, e, e, se conseguir fazer uma viagem para Nova York, realmente eu recomendo ir num jogo, porque até minha mãe, que, que não assiste um jogo, eu levei ela, e ela estava chorando de alegria, então, então, e ela já, já é uma senhora, não 30, 40 anos, ela também não é velha, mas, então, até ela, entendeu, se emocionou, entendeu, então, você não precisa entender todas as informações de todos os jogadores, mas, só para estar lá, só para estar na atmosfera, exatamente, é uma coisa inesquecível, e que, definitivamente, vale a pena fazer uma vez na vida. e até tenho que fazer um comentário em cima do seu, só que assim, ó, cara, essa torcida, que é tão apaixonada, merece um time, cara, a gente merece um time, para poder voltar, sabe, a sorrir, sabe, a gente merece, cara, de verdade, é uma torcida que merece, cara, mas, mesmo que eu tenha, sabe, esse lado meio torcedor, ao mesmo tempo, como apresentador aqui do canal, eu também tenho o lado realista, eu sei que, para a gente chegar, no que estava nos anos 90, ainda vai levar um tempo. Vai demorar, mas a gente está no caminho certo, a gente está no caminho certo, e a gente, tem que ter paciência, tem que ter paciência, e tem que achar alegria, nos pequenos momentos, que a gente pode encontrar, entendeu, fazer o que, ser torcedor, essa é isso, entendeu, a gente chora, sorri, entendeu, pergunta aí para os torcedores, de futebol para o Brasil, ele sabe como é que é, entendeu, então. Ixi, cara, se eu vou te falar, que eu torço para o Curitiba, para o Coxa, cara, já tenho experiência no futebol, já treinei no futebol, para ser torcedor do Knicks, então está tranquilo, mas enfim, Matheus, foi um prazer, cara, foi um prazer de verdade, trazer você aqui no canal, espero, né, que você tenha gostado, né, vai ser colocado, esse vídeo em breve, aqui no canal, quem está assistindo, vai saber, já fizemos aqui, bem um dia antes aí, da Free Agence, vou fazer o possível, para estar hoje ainda no ar, né, e foi um prazer, cara, foi um prazer aí, prazer também, opa, e espero, né, te trazer aqui mais vezes no canal. Minha última pergunta. Oi, pode falar. Vai ganhar, esse ano, ou não? A Copa do Mundo? Olha, se eu for pelos brasileiros, tem muito brasileiro que não está otimista, vou ser bem sincero, mas como eu, cara, como torcedor do New York Knicks, torcedor do Costa, estou sempre otimista, porque eu estou sempre acreditando, meu querido, estou sempre, é Hexa, cara, é Hexa, é Hexa. Ótimo, obrigado, Vitor. Imagina, cara, imagina, espero te ver mais vezes, sucesso aí na profissão, sucesso aí em Nova York, né, com certeza, e com certeza vamos torcer, né, cara, amanhã começa a Agência Livre, vamos torcer que os deuses, né, do basquete, estão do nosso lado, pela mesma vez. Pelo menos uma vez, né, soprar a favor, né, do New York Knicks, né, cara. Mas enfim, é isso então, Matheus. Então, obrigado para a galera aí que assistiu o vídeo, né, não esqueça aí, né, de deixar um like, um comentário, compartilhar com o pessoal, né, você que não for inscrito, se inscrever aqui no canal, e quer aproveitar e deixar suas redes sociais, vou deixar na descrição, né, mas se de repente quiser aproveitar. Claro, se vocês quiserem me seguir no Twitter e no Instagram, eu sempre compartilho coisas do Brasil e de Nova York, então pode me seguir no Mateo Sounds, M-A-T-O, igual está escrito aqui embaixo, S-O-U-N-D-S, Mateo Sounds. Obrigada. Imagina, que é isso, meu querido. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por mais que a gente esteja tenso por causa da notícia de hoje, mas vamos estar otimistas, galera, bons tempos virão, cara, tem que ser positivo, cara, não tem outro jeito, beleza? Isso mesmo. Um abraço, um abraço, Nick Fens, é uma sorte.